E aí pessoal, aqui é o Kaká. Eu queria lembrar vocês que no dia 28 de janeiro estreia os 10 mandamentos do filme em todos os cinemas. Não percam! E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é a Ludmilla. E eu tô passando só pra avisar vocês que o filme 10 mandamentos está chegando. Tá perto o lançamento. Eu já garanti meu ingresso, você tem que garantir o seu, hein? A gente se vê nos cinemas. Um beijo! Fala galera, aqui quem fala é o CMC Gui. Olha só, dia 28 tem lançamento, estreia do filme 10 mandamentos e eu quero convidar vocês para estar lá presente, viu? É a estreia do filme mais top que terá em 2016. Eu espero todos vocês lá e tamo junto. Um beijo do Gui. Galera, Frank Aguiar, tô na área, tô também ligadinho. Dia 28, estreia do filme Os 10 mandamentos. Se você perder, vai se arrepender. Todo mundo ligadinho!